MÚSICA 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 De verde, amarelo, piquei no salão Sou mais um palhaço, no meio da multidão De cara pitada, de amor superente Ninguém segura essa paixão De verde, amarelo, piquei no salão Sou mais um palhaço, no meio da multidão De cara pitada, de amor superente Ninguém segura essa paixão A luz, luz, o bicadeiro, o ensinado vai poder estar Com a fé e ação de fogo, a minha alegria vai te contagiar Mistérios e paixões, a direita, os palhaços Eu sou, sou povo da ponte, o rei do início Foi minha companhia, mas me lanço no ar Ser bufão, um só de bom, um trabalhão Nas ruas bris do meu palco principal Não me enrega mal, mas hoje eu vou brilhar o carnaval Pá, 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 ói, boa da galha Pá, 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 a plateia é difícil, é difícil Esse mundo de imagina, vem ser feliz Pá, 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 ói, boa da galha Pá, 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 a plateia é difícil, é difícil Esse mundo de imagina, vem ser, vem ser, vem ser feliz E o palhaço que é, o que é, essa pista é sério Onde pode, pode, pode avisar O show não pode parar Mesmo, de fantasia, levanta alegria Pra todo lugar A alma, alma, no Brasil O brincante,30,30 Isso, entre a toda a toda a vida A balança se equilibra A jogada, em pambiamada Que pragaçada As esperanças no Rio Não já distinto o Brasil De Pequeno Areia e do Pequeno Salão Sou mais um velhaço No meio da multidão De cara a picada Seu gozão prevente E que eu seco nessa paixão De Pequeno Areia e do Pequeno Salão Sou mais um velhaço No meio da multidão De cara a picada Seu gozão prevente E que eu seco nessa paixão No mundo, no mundo, no mundo No mundo, no mundo, no mundo Um espetáculo, um ator E opa! Vem, me dá seu sorriso A minha alegria Pra te contagiar Mistérios e nações Pra te enxerir Os corações Eu sou o homem da morte O meu compromisso O meu trabalho A minha dança do ar Salva Eu sou o homem da guerra Trabalhando A minha dança do meu irmão Isso não é legal Eu sou o homem da guerra Eu sou o homem da razão Mas hoje eu sou o homem da rio Pá, 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 pá Olha o bolo da galera Pá, 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 pá A bateria é difícil 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 É feliz E no balaço O que é O que é É sanfite de fé Quando eu amei, quando eu avisar Puxo o som, a voz de uma mesa E se for casinha, levanta a leirinha Da tua alma, a alma No Brasil, o brinquedo De mexer, eu moro aí E agora, a prova da viagem A dança se reivindica assim Mas não vai, não vai, não vai, não vai A dança não faz pensar no sublime Oh, brinquedo, meu discípulo De peito amarelo, de peito salão Sou mais um palhaço, no meio da lugeão De cara que nada, seu mais oferente E quem segura essa paixão Brinquedo, salão, sou mais um palhaço No meio da lugeão, de cara que nada E quem segura essa paixão 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 Mas eu vou ladegar Os céus e regras E hoje, se padeira esse mil Que se for casou Tou com um março E o furo e fechão O vento da gravidade Os dias, o barbeirão Amém. 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 Amém.